Pessoal voltando aqui com mais um vídeo para vocês, agora a gente vai fazer mais uma receita aqui no nosso canal, é parecido com o pudim, o pudim que vai estar subindo no canal para vocês, vai estar subindo primeiro do que esse, o pudim simples da vovó Fernice, e esse aqui é mais ou menos igual, só que esse aqui, a diferença é que ele vai no chocolate, a única diferença é que o chocolate vai nele, o resto é tudo igual, então vamos lá, 5 ovos, Pessoal, como eu usei o lixificador, a gente está gravando tudo no mesmo dia, 1 xícara de leite, 2 xícaras de açúcar, 5 colheres de trigo, e 5 colheres rasas de chocolate em pó, agora pessoal, bata tudo no liquidificador, e assim, aproveito, E a forma já tá rica, ó. Já está aqui com o caramelo e ele vai ficar parecendo um brigadeirão. Prontinho pessoal, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como ficou o nosso pudim de chocolate, tá joia? Oi pessoal, voltamos aqui com o nosso pudim de chocolate. Olha como ficou bonito pessoal, vamos ver como ficou, vamos cortar. Não coloquei muita calda, vocês podem colocar o tanto de calda que vocês quiserem. Aqui eu não coloquei muita calda não. Vamos colocar aqui para a gente ver. Olha, fica parecendo um brigadeirão. Fica praticamente igual ao do brigadeirão. Aí se vocês quiserem colocar mais caldo fica a critério. Vou experimentar aqui. Muito bom pessoal, podem fazer que vocês vão gostar. Ficou gostoso colocar o chocolate com a calda de açúcar. Então podem fazer que a receita combinou o chocolate e a calda de açúcar, ficou muito bom. Então pessoal, não se esqueça, dá seu like, deixe seu joinha lá, se inscreva no canal. Estou dando risada aqui, o pessoal está dando risada aqui, a minha mãe e meus filhos. Deixe seu like, não se esqueça pessoal, compartilhe o vídeo, comenta. Gente, não se esqueça, muito importante para a gente, acione o sininho para estar recebendo as notificações. Tá jóia? Então até mais, tchau!